Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer cinco tópicos que eu acredito que combinados vão criar uma cultura, uma gestão bastante enxuta, evitar o microgerenciamento e deixar o seu time confortável, confortável no sentido de um ambiente onde você sabe exatamente o que precisa ser feito, você não precisa ser interrompido e você tem o status do andamento de tudo o que está acontecendo. Bom, há três anos atrás, aproximadamente, eu gravei com o Klaus, foi uma das primeiras entrevistas, talvez a primeira entrevista aqui no canal, onde eu aproveitei para discutir sobre hierarquias verticais e horizontais, dado que ele é um dos introdutores de Extreme Program aqui no Brasil. Então ele aproveitou para falar sobre o PSVAL, que tem um link aqui, que era a ferramenta de remuneração para times ágeis, e um dos pontos que eu levantei na época foi sobre tamanho de time, se aquilo funcionaria para grandes empresas. Então eu vou deixar o link aqui para você assistir o episódio, super bacana, três anos, mas parece que foi gravado hoje, inclusive Klaus, fica o convite aí, vou convidar o Klaus para voltar aqui e a gente falar novamente após esses três anos. E aproveitando que o DHH, o David lançou um post bastante polêmico aqui, esses dias, o mote era, nós não temos gestão em full time, algo desse tipo, na empresa dele. E eu vou usar a própria cultura, eu acredito muito em tudo que eles escreveram, na forma que eles falaram, só que sempre tudo que eles falam tem um contexto muito específico, eu gosto de trazer a tradução aqui para você, que possivelmente vai ter um ambiente bem diferente do que ele explica lá. Até porque já começando pelo tamanho da empresa, é uma empresa que ele deixa claro no post, em volta de 60 funcionários. Bom, então os cinco tópicos quais são? O primeiro eu já vou começar pelo próprio conceito de team building, mas focando aqui em hierarquia e tamanho de time. Bom, a gente tem vários estudos, tem até na psicologia, falando sobre quanto menor a equipe, mais enxuta, mais eficiente é a comunicação entre elas. Só que tem uma cultura na gestão tradicional, principalmente, todo mundo que é gestor hoje foi contaminado de alguma forma pelo entendimento de quanto mais gente abaixo de você na hierarquia, ou seja, quanto mais gente sob sua gestão, mais importante e mais eficiente você se tornou e você cresceu e progrediu. Naturalmente, quando você cresce no organograma, você vai se tornando um diretor, diretor sênior, enfim, você vai tendo gente abaixo da pirâmide sob sua gestão. Só que muita gente, de forma artificial, sempre condicionou que você crescer horizontalmente também seria uma demonstração de eficiência. E o engraçado é que o próprio mercado financeiro, mesmo no mundo de startups, muitas vezes é contaminado por esse entendimento. Quanto mais gente a empresa contrata e cresce, significa que ela tem uma pujança, ela está se desenvolvendo. Só que é contra o próprio princípio de startup e trazendo para a cultura de produto digital, é contra o próprio, o que a gente entendeu que é mais eficiente. Lembrando do vídeo, para quem não assistiu, do modelo operacional Prodops, que eu vou deixar aqui no link também, a forma que você constrói produtos digitais é diferente do modelo tradicional de entregar um serviço feito por pessoas apoiadas por software e você inverte a mentalidade em ter software apoiado por pessoas. Então, quanto mais enxuta for a empresa, quanto mais você diminuir a sua equipe, mais eficiente você se tornará. Eu acho engraçado, há muito tempo atrás, quando eu tinha uma empresa de consultoria, pequena ali, mas eu tinha alguns clientes de média e grande porte, eu tinha uma métrica que eu falava para os meus clientes, que era se você tem duas horas produtivas por dia, por funcionário, de trabalho produzido, aqui no contexto de desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos digitais, você já está muito acima do mercado. E era na época de um ambiente, praticamente quase ninguém aqui no Brasil, principalmente, fazia trabalho remoto, então era um ambiente presencial, chamava a pessoa no salão, cliente no salão, e dizia, olha, não dá pinta, mas observa o que as pessoas estão fazendo aqui nesse grande salão e observa quantas realmente estão realizando o trabalho que você espera que elas realizem e quantas estão sendo interrompidas. É impressionante como o ambiente presencial era de bastante interrupção. Você olhava uma pessoa respondendo alguma coisa por e-mail, outra sendo interrompida pelo RH, outra conversando sobre um outro projeto, eu não estou falando nem daqueles que enrolavam o trabalho, estou falando daquelas pessoas que geralmente são produtivas, mas elas são muito interrompidas, elas estão sempre desgastadas. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que o trabalho, ele sempre se adequa ao tamanho de WIP que você tem, ao tamanho de empresa que você é. Em qualquer lugar que você chega, sempre vai faltar braço e sempre está faltando gente para entregar o que se pede. E é óbvio, é um óbvio não tão óbvio assim, mas a ideia é muito rápida, a execução sempre vai ser lenta, a entrega sempre vai ser lenta, e principalmente quando a gente está falando de software, que é materializar algo abstrato, uma ideia, para depois pensar em interface, etc. E fazer aquele serviço chegar na mão do cliente, da forma que realmente o consumidor vai executar o serviço. Isso, existe uma certa maturidade de produto, feito em produção, inclusive. Então, um grande erro de team building é você montar a sua estrutura e tentar acomodar o serviço. Mas eu vou voltar nesse primeiro tópico, lá para o final. Só vou fechar o primeiro tópico nessa sessão, dizendo que quanto menor a equipe, mais enxuta, mais eficiente você vai ser. Parece óbvio, mas vai contra toda a liderança e modelo de gestão que tem no mercado. As pessoas querem crescer na carreira, tendo uma grande equipe abaixo delas. O Elon Musk já demonstrou algo porque eu não tinha exemplo prático, empírico, de que se você cortar metade de uma empresa, tudo continua funcionando da mesma forma. E não é porque as pessoas não são importantes, mas é porque o negócio que você vai construindo, ele sempre quer mais, ele sempre cabe mais, principalmente se o produto ainda está em crescimento e mesmo que ele esteja estagnado em termos de mercado, sempre ideias surgem e sempre você vai querer entregá-las. Corta a cena, vamos para o segundo ponto. Para eu construir um time de alta performance, o GitHub, eu vou deixar um link aqui, fala de um, que não é só o GitHub, o Red Hat fala muito sobre isso, eles falam muito sobre a cultura inner source. Você pega todo o aprendizado que a gente teve no mundo open source e trazer para dentro da empresa. E aí tem vários conceitos que eu trabalho com clientes, que é, eu nunca vi espontaneamente as empresas construírem contratos de API entre as equipes de uma mesma plataforma. Então imagina o cenário, você trabalha em uma grande empresa, você deve estar se enxergando aqui, você tem 10, 15, 30 equipes que trabalham em uma grande plataforma, num banco, num e-commerce, enfim, onde essas aplicações, esses produtos, eles têm value stream que cruzam, eles se conectam, eles fazem parte de um mesmo ecossistema e sempre que um product manager, alguém vai definir um roadmap, existem dependências, muitas vezes elas nem mapeadas, que uma necessidade, uma funcionalidade, ela precisa de uma entrega de um time parceiro na mesma data para a sua entrega funcionar. geralmente não tem contrato de API, a gente não, quando a gente faz um contrato com um SaaS, por exemplo, tem lá um SWAG, eu tenho que respeitar a API dele, se é um B2B, existe até às vezes um contrato específico entre as empresas, onde é negociado um SLA, então o segredo que é, não só o Inesource, e eu vou deixar o link aqui para vocês lerem sobre tudo isso, mas estabelecer contrato de API, estabelecer SLA entre as equipes, trazer um desenvolvimento de produto, tem um link aqui também que eu vou deixar, sobre engenharia de produto, onde eu falo sobre isso, e você realmente construir uma visão de produto dentro da sua plataforma. Então imagina um cenário, ao invés de depender, passar uma feature por cima do muro para outro backlog, eu consegui fazer um pull request, fazer até um code review, eu vou falar um pouco sobre code review no outro tópico, mas se você fazer um code review agendado, a pessoa tirar as dúvidas ali da contribuição que você está fazendo na aplicação dela, ou no produto dela, e você construir essa cultura aqui dentro. A gente tem ferramenta para isso, e a gente tem cultura e técnicas suficientes para aplicar isso dentro da empresa. Então o segundo tópico, Inesource. Terceiro tópico, tão importante, mas esquecido, é o famoso emparelhamento, muito famoso dentro do XP, mas pouco praticado no mercado, o famoso pair up, ou antigamente nichos como pair program. Jesus, conhecendo seus discípulos, já mandou saírem em par, não é porque eles não faziam o trabalho bem, até porque ele escolheu ali a dedo quem seriam os discípulos dele, mas porque ele devia saber que o emparelhamento, ele cria um foco muito grande. Eu vou gravar ainda especificamente sobre o emparelhamento, sobre o pair, pair up, pair program, enfim, trabalhar em par. E hoje, com a tecnologia que nós temos, no trabalho remoto, bastante facilitado, eu tenho um plugin para o VS Code, então, você fazer um pull request para uma aplicação do colega, para entregar o seu backlog, agendar um emparelhamento para explicar alguma coisa, mas mesmo assim, construir uma cultura assíncrona, mesmo em par, hoje nós temos ferramenta necessária para construir isso. Então, o terceiro tópico, emparelhamento, trabalhar sempre em par. Aqui tem um ponto importante, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento da aplicação, não é medido em horas, é medido em resultado. O que é que eu quero entregar com aquele resultado? Às vezes, colocar três pessoas, duas pessoas para trabalhar em algo, e não é só crítico, mas algo que vai entregar um determinado resultado, esse resultado é mensurável, é muito mais eficiente. E aí tem um conjunto de técnicas, eu vou trazer em outro vídeo sobre isso, do que individualmente, principalmente se você tem um desequilíbrio na pirâmide da sua equipe, gente júnior, sênior, pleno, se todo mundo é sênior, vá lá, eu tenho um comentário sobre isso, mas eu sei que não é a realidade do mercado brasileiro, principalmente, quase não existe time só de senhores. Então, você ter um desnivelamento na sua pirâmide, pode ter certeza, é muito mais eficiente quando você emparelha, e ao invés de medir por hora, você vai medir por resultado. Quarto tópico, a cultura SRE trouxe um ponto do chamado TOIU, que é a labuto, trabalho repetitivo, trabalho manual. Então, todo o plano que a gente deveria fazer, em cada entrega, em cada mudança, seria aproveitar para eliminar todo esse trabalho repetitivo. tudo o que eu consegui identificar em cada cycle time, que eu tenho técnica, eu tenho ferramenta, eu tenho conhecimento de como automatizar aquilo, ele pode ser custoso agora, mas vai fazer todo o benefício a médio e longo prazo, porque você não vai ter aquele tempo perdido, não seria nem investido, fazendo o mesmo trabalho que um robô poderia fazer, ou seja, um código automatizante que poderia eliminar eliminar o TOIU. Então, quarto tópico, elimina o trabalho repetitivo, monta um plano de confiabilidade, como a gente faz aqui no Prodops, para sempre entregar isso de forma recorrente. E o quinto tópico, que é a cerne aqui do framework, que é trazer observabilidade para frente, observabilidade em primeiro lugar. Mas observabilidade, diferente de colocar ferramenta, observabilidade, muito além de entender que é só monitoramento, eu preciso abrir, expandir as jornadas. Tem um link aqui de assessment contínuo, onde eu falo sobre como a gente explora as jornadas e o exemplo do link é justamente na jornada de observabilidade. Então, um meta exemplo recursivo, mostrando como na própria jornada de observabilidade, eu exploro a jornada, eu vejo de forma holística, eu trago o aprendizado aprendizado e eu elevo a maturidade do ponto que eu estou para um ponto que eu entendo pela literatura do mercado que seria um ótimo nível e muitas vezes eu nem preciso levar o ótimo, eu só preciso levar para o bom, mas identifiquei, avaliei, montei o plano, plano principalmente de eliminação do TOEIL, monta esse plano de confiabilidade, leva para a implementação. Então, super resumo aqui do nosso papo são cinco itens aonde eu vou fechar no primeiro, falando ainda de team building, sobre hierarquia e tamanho de time, eu estou escrevendo uma série sobre, principalmente sobre prodópsia, mas não fala só de prodópsia, eu estou falando sobre estruturação de equipes, então está aqui um link inicial sobre a hierarquia, aonde lá tem outros links para papéis e outros temas ligados a isso, onde você pode ler e entender um pouco mais sobre esse tema que eu estou trazendo aqui. Então, só para reprisar e fechar os cinco tópicos, o primeiro, hierarquia, você não se monta primeiro, então, team building, hierarquia de time, você não monta a hierarquia primeiro, primeiro você entende como é a entrega, você entende como faz sua operação, você entende como precisa fazer o seu discovery e aí você adapta a sua equipe, a sua estrutura para o seu fluxo. Então, primeiro, você não vai pegar o livro Team Topologies e aplicar na sua empresa, você vai entender, mapear as jornadas, trazer a observabilidade em primeiro lugar, identificar um plano, montar esse plano e aí você pega o livro Team Topologies, lê todas as referências, ele é um catálogo de design patterns e aplica na sua empresa. Então, fechando, team building e hierarquia, hierarquia tem que vir o plano primeiro para você definir como que é, ambiente informativo e colaborativo, você consegue com inner source, trabalho energizado, em par, emparelha o seu time, coloca sempre duas pessoas responsáveis por cada feature, por cada task, por cada entrega que você precisa executar, eliminação do Toyo e trazer a observabilidade em primeiro lugar. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilha na sua empresa, compartilha com seus colegas, quem quiser discutir mais sobre isso, a gente tem um canal no WhatsApp sobre Prodops, onde a gente discute muito sobre esses temas, então, quem quiser entrar lá, me pede aqui nos comentários e aí eu te mando o link para o canal e a gente continua essa discussão por lá. Acompanhe aqui no canal, se você é a primeira vez, que eu vou trazer ainda muito sobre isso e eu vou lançar, na verdade, que eu já gravei, um vídeo específico sobre emparelhamento per program nos próximos dias. Então, até mais, pessoal! Tchau! Tchau!